Olha só, golpe até na hora da morte? Parece que foi o que aconteceu com uma mulher que teve que transportar o corpo do pai dela, que morreu aqui em Goiânia, para o estado do Pará, onde mora a família. Ela pagou mais de 34 mil reais pelos serviços funerários e o traslado. Só que depois ela viu na nota fiscal que o valor era bem menor. A polícia está no caso. O vídeo mostra o funcionário de uma funerária de Goiânia contando as notas de dinheiro. O recibo, assinado por ele mesmo, mostra o total pago. O valor é parte do que foi negociado para os serviços funerários e traslado do corpo do pai da Bartíria, de Goiânia até Ourilândia do Norte, no Pará. Ela, inclusive, assinou este documento, com a descrição dos serviços de mais de 36 mil reais. Esses funcionários adulteraram notas de ordem de serviço que me apresentaram valores muito altos. Eu paguei por todos esses valores. Quando fui receber a nota fiscal desses serviços, As notas fiscais contêm valores muito abaixo dos valores que me foram cobrados. A nota fiscal que ela cita no vídeo é esta, emitida pela funerária quatro dias depois, com valor bem abaixo, 22 mil e 600 reais. A nota de serviço tem valores divergentes da nota fiscal. O que nos leva a entender que essas pessoas, pelo perfil dela de não ser uma pessoa do estado de Goiás e residir em outro estado, eles adulteraram sobremaneira o valor da nota. Ou seja, superfaturaram o serviço. O serviço faturado era X, cobraram um valor muito maior do que seria se qualquer pessoa fosse no balcão e contratasse esse serviço. O caso foi registrado na Delegacia do Consumidor, em Goiânia. O delegado responsável pelas investigações disse que o fato da vítima ter assinado o documento não descarta qualquer irregularidade por parte da funerária. O documento assinado pelo consumidor, por si só, não garante a lisura do trabalho fornecido, da prestação de serviço fornecido. De forma que nós estaremos analisando esse documento assinado, a luz de outros documentos e principalmente a boa fé dessa empresa, dos representantes dessa empresa nessa prestação de serviço. Além da diferença de valores, Bartiria conta que cerca de duas horas depois que fez o pagamento em dinheiro vivo, o funcionário que fez o traslado do corpo até o Pará, ligou para ela dizendo que faltavam 5 mil reais. Quando chegou lá e ela pediu os dados da empresa para fazer transferência bancária, num domingo à tarde, via Pix, uma pessoa que é filho de um funcionário dessa funerária, informou que só receberia dinheiro em espécie. Ela teve que procurar familiares, amigos, para juntar esse montante, que foi mais de 30 mil reais, e pagar em espécie a essa pessoa. Após duas horas, essa pessoa, depois de ter contado o dinheiro, assinado um recibo, ela ligou para a minha cliente, pedindo mais 5 mil reais, falando que supostamente tinha faltado 5 mil reais. Depois que denunciou o caso, a vítima descobriu que um dos funcionários foi demitido. A polícia vai ouvir os representantes da empresa nos próximos dias. A partir das oitivas e as análises documentais, nós possamos concluir essa investigação.